Música Policiais da Força Tática, 1º Batalhão de Polícia estão chegando agora, já nessa madrugada, aqui na central de flagrantes, conduzindo quatro elementos. Esses elementos tentaram invadir a companhia, a segunda companhia do Monte Castelo, na tentativa de resgatar em uma moto, uma motocicleta que estava lá apreendida. Se encontrava lá aqui o cabo R. Silva, ele estava lá no momento, lá na companhia, quando os elementos chutaram lá o portão, quebraram o portão, colocaram a motocicleta em um veículo e a gente vai saber agora se eles conseguiram levar essa motocicleta de lá. Comandante, o senhor estava lá na guarda, lá da companhia, quando de repente eles chegaram na tentativa de levar a moto de volta, foi isso? Positivo, estava de serviço e a viatura comandada pelo centro Rolisvaldo apreendeu essa moto e com isso levou para o quartel, deixou sobre a custódia da polícia. Como eu estou de guarda 24 horas, me responsabilizei por essa moto. Por volta de 12h30, eles chegaram lá, quebrando o portão, e eu não saí, eu estava armado, e possivelmente um deles está armado, e eu fiquei recuado, busquei um abrigo, e pronto para atirar. Só não atirei porque eu tenho preparo de, nessas horas, estava muito preparado, e talvez se fosse outro policial, não tinha essa paciência que eu tive. Contornei toda a situação, pedi para eles não levarem a moto, ter paciência, que ia chegar um oficial para poder tomar de conta dessa causa. Mas não, fui esculhambado de todo nome, me chamaram de, 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 o nome que vocês pensarem. Então, eu me resguardei e deixei eles levarem essa moto. A moto foi levada e não atirei neles porque eu tive a cautela para que, sabendo que logo a força tática ia passar no local, ia fazer a prisão dele. Todos eles já tem passagem pela polícia? Positivo, inclusive o que estava pilotando a motocicleta, é um pelado que já é um conhecido nosso da força tática. É, saiu agora da cadeia por tráfico de drogas e pela manhã, como o cabo falou, ele andava em cima dessa moto sem documento. E a guarnição de área recolheu a moto e levou para a companhia para que o proprietário apresentasse o documento e levasse a moto. Só que agora, por volta de 12h30, os mesmos foram até a companhia, chutaram o portão da companhia, desafiaram o policial de serviço, em seguida pegaram essa motocicleta e levaram dentro de um veículo. Então, a força tática foi acionada, nós começamos a fazer ronda na região e encontramos com os indivíduos em um veículo e a motocicleta. O policial foi muito experiente, talvez se fosse um policial despreparado, ele teria atirado neles quatro e ia responder, não é isso? Mesmo assim, mesmo com esses indivíduos indo tentar invadir uma base policial e o policial atirando, ele responde. Então tá aqui, eles estão aqui dentro da viatura, são quatro elementos que tentaram invadir, no caso, a companhia independente do Monte Castelo e essa motocicleta. Não, pô, que eu sou doente calcular não aqui, eu, Alexson, empresário de som, não sou bandido, nem ladrão, nem nada não, que meus caras tão falando não. E a moto nem roubada, eu recife, documento e tudo aqui, pode passar na imprensa aí. Mas você não tava juntamente com... Juntamente não. Eu fui pegar a moto, liberar a moto seis horas, fui só buscar minha moto, não roubei nem nada não, que nem eles tão falando que eu roubei não. Vou provar. Mas não podia ser na forma legal? Seis horas, eu cheguei agora, eu tava em Zé de Freda, acabei de chegar, fui só buscar minha moto. Mas não podia ser na forma legal? Teria que invadir? Legal, invadir não, porque a moto tava meio da rua, invadir quando o cara chega e arrebenta as coisas, entra pra dentro, não arrebenta nada não, vamos provar isso aí. Perante a justiça e pela lei, e por ti que tá filmando bem aqui, eu sou empresário, Alex. A moto é sua? É minha, pode filmar mesmo. E quem estava com a moto no momento que ela foi atendida? No momento que ela foi presa, ela tava alugada bem pro Pelado, e ele pegou só pra deixar a mulher dele. E como foi então alugada a sua moto aí, Pelado? É pá, meu senhor, trabalho na loja de Bia, trabalho lá, a moto tava com... E essa motocicleta aí, como? Pra trabalhar, senhor. Pra que foi o aluguel dessa motocicleta aí? Não, senhor, só pra mim trabalhar, meu senhor, o aluguel da moto aí. Mas segundo as informações dos policiais, vocês tentaram invadir lá a companhia, inclusive pegaram a moto e levaram a motocicleta. Por que que vocês agiram dessa forma? Não, meu senhor, eu não agir dessa forma aí não. Vocês sabiam que o policial estava sozinho lá na base da companhia? Não, não, meu senhor, de nada não, eu só tava dormindo. Mas como foi então que vocês pegaram essa moto de volta? Como foi que aconteceu? Não dava pra esperar pra amanhã e agir de forma legal pra resgatar a moto? Apresentar a documentação da moto e ter a moto de volta? Você no caso já tem passagem pela polícia, não tem pela... Qual é a passagem que você tem pela polícia? Tráfico de drogas? Acusado. Então no caso você foi apenas acusado. Então tá aqui, são no caso quatro, eles estão sendo conduzidos agora aqui para a autoridade policial aqui na central de flagrantes, para o delegado, para que eles possam se explicar essa situação que eles foram até a companhia do Monte Castelo. Eles acabaram aí desacatando de todas as formas a autoridade policial. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.